Vamos Tecadu do Menino Agora eu queria ser o que falamos Deixar comigo, pegar a boca pode Fazer o seu pode Se apaixonar, não pode, não pode Tirar a roupa pode, quando eu pescoço pode E ligar no outro dia, não pode, não pode, não pode, não pode O programa Espaço 7 em parceria com o Forrazão na TV Eu até com o Fernandô do Ser Rosado Beleza, e agora é com enorme prazer que eu falo com ele Raí, sai a rodada Inclusive quero agradecer ao público Por você nos receber super bem aqui Agora Raí, quero saber, final de ano chegando A expectativa é de parar os shows E aí descansar, é verdade ou é mentira? É mentira cara Na verdade gente, muito bacana, tá no Rio Grande do Norte A gente tá fazendo uma etapa super gostosa pelo RN E agora no fim de ano não tem nada de descansar Na verdade tá melhorando cada vez mais E agora a gente tá fazendo Esse trabalho bem bacana por aqui E cada vez crescendo mais aqui pelo RN Agora eu tô sabendo que tá pintando aí Um novo projeto que é o DVD do Saia Rodada Eu quero que você conte mais aí sobre esse projeto Quero muito levar mais uma vez o Forrazão na TV Pra acompanhar o Saia Rodada A gente vai fazer esse trabalho só para o ano, para o ano que vem Esse ano a gente vai terminar essa etapa Com esse repertório que a gente tá fazendo Mas para o ano que vem Vai ter novidade pra galera Agora nessa correria toda de tantos shows O que é que Raí faz o seu momento de descanso? Rapaz, não tem momento de descanso Na verdade é descansando, cantando e trabalhando Que a gente consegue essa energia maravilhosa Graças a Deus E outra pergunta Você já é um artista consagrado nacionalmente E aí eu queria saber Há na cabeça um pensamento de parar de cantar? Cara, no momento não, ainda não Graças a Deus eu pretendo cada vez mais melhorar Quero cantar mais Quem sabe lá na frente a gente pode mudar É porque eu só sei cantar Teve uma vez que um grande amigo meu Fonó de Og, ele falou pra mim que A música é um vício muito grande Então quando você parar de cantar Você pode ter até outra profissão Mas você ainda quer Ficar cantando no banheiro Você ainda quer tocar teclado Você ainda quer terminar cantando no pé de serra Eu quero terminar minha vida cantando forró sempre Agora eu queria ressaltar aqui O Pingo na Batera Grande amigo meu Eita menina, boa demais Como é a sensação de estar trabalhando Ao lado de um grande baterista como o Pingo? Olha bom, ele chegou aqui Na verdade quando ele Logo quando ele chegou aqui no Sardal A gente teve que passar pra ele Bem a história da banda Pra ele ficar bem por dentro Aprender o swing E a gente começou a pegar uma pisadinha do Raí E tá dando certo, graças a Deus Quero agradecer mais uma vez Por você nos receber sempre aqui E sempre que puder as partes Estão abertas também pra vocês Quero aparecer sempre no Falzão na TV Eu sou de casa já, né parceiro? Vocês sempre pegam a gente de surpresa As portas estão sempre abertas pra vocês Sempre mesmo Obrigado Beijão pra todo mundo e vamos se rolar Tô aqui no bar Venha me buscar Eu tô bebendo Vou me embriagar Só vou sair daqui quando o dinheiro achar Ei mulher Tô aqui no bar Venha me buscar Que eu tô bebendo Não Vou me embriagar Só vou sair daqui quando o dinheiro Não não sei o que é Sai a rodada Sai a rodada Na sua dança Na sua dança Na sua dança Na sua dança Hoje eu vou cair na bagaceira Caso a minha sexta-feira Hoje eu vou beber e curtir Depois da meia-noite tomar banho de piscina É curtição, é ousadia Eu vou fazer a boa até amanhecer o dia Hoje eu vou beber e curtir Depois da meia-noite tomar banho de piscina É curtição, é ousadia Eu vou fazer a boa até amanhecer o dia Ei, mulher! Pra mim, cada show é uma sensação nova, né? Porque a gente que vive da música, a gente faz, porque a gente ama mesmo E pra mim, estar em governador é outra satisfação, uma satisfação maravilhosa sempre Uma nova, mais nova que a outra, como eu falei Toda mulher gosta de salão de beleza Você que é uma mulher bonita, bela, em meio a tantos shows Dá tempo você ir ao salão de beleza? Não dá tempo de salão, a gente tem que aprender a fazer algumas coisinhas também, né? Porque sempre tem alguém que faz no cabelo da gente, mas às vezes quando não dá tempo A gente nem tem que se arrumar, então tem que se virar nos 30 E aí, planejamento de 2013 está acabando, mas planejamento pra 2014 agora? Não, planejamento pra 2014, muita coisa nova na banda Vai vir gravação de DVD Vem CD novo pra o carnaval, a gente vai fazer um saia elétrico pra galera Pro carnaval de 2014 Vem de uma novidade, música nova, muita coisa nova por aí, clipe também Agora me diga uma coisa, a Aline, quando ela não está fazendo show O que é que ela faz pra descansar, pra alimentar mais a sua vida particular? Bem, eu sempre tô com meu namorado, né? Sempre tô com meu namorado, a gente sempre vai pro cinema Gosto muito de malhar também Gosto de ler Essas são as coisas que eu sempre faço Malhar, dar uma saídinha, né? Curtir também outros shows quando dá Eu gosto muito E trabalhar ao lado do Raí, que já é um nome nacional Além do seu nome também, qual a satisfação? Não, pra mim, é o que eu sempre falo É uma satisfação enorme Porque o Raí é um dos maiores cantores de forró, né? Então, desde quando eu entrei aqui no Saia Rodada até hoje O aprendizado foi uma coisa, assim, enorme Sabe quando tá uma bolinha pequenininha Que ela vai crescendo, assim, que você Ele nem precisa me ensinar Só eu ia observar ele, eu aprendi muita coisa Tanto em palco, como em pessoa também Porque o Raí é uma pessoa nota 10 Olha, eu queria que você deixasse sua mensagem de carinho Pra galera que tá nos assistindo nesse momento Ah não, e olha, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, né? O pessoal sempre recebe super bem em Forró da TV O Raí, eu sou o Carlos Beijo, meu querido Então, olha, eu quero deixar um abração a toda a galera Fiquem sempre curtindo o Saia Rodada Fiquem sempre atrás do Saia Rodada Porque tá cheio de novidade mesmo Vamos embora Chora, menino, chora Quem sabe assim você embora eu ainda fique com você, menino Chora, só valoriza Eu te pedi mais de mil vezes para não brincar comigo Paciência tem limite e a minha chegou ao fim Você não me levou a sério Vai a luta Não deixe o tempo passar Quem sabe assim você consegue me reconquistar Dica com a água Chora, que não é meu sei, é ser que tenho chora E oает Chora, igual Espera, querida Bajo Você sabe que eu te amo e que não posso ficar longe de ti Por favor, meu sentimento tá nessa canção Tu és o homem da minha vida Você que eu quero pra ficar junto a mim Você, meu eterno amor Te peço, por favor, não me machuque assim Nem a distância vai tirar Sei que também me queres o quanto eu quero a ti É, porque eu te peço pra ser tua mulher É, porque eu te peço pra ser tua mulher É, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero O importante é que eu nunca deixarei te amar Minha flor, é com meus braços que eu te quero, amor E toda noite eu quero, eu te abraçar A nossa vida nunca mais separará Tu és o homem da minha vida Você que eu quero pra ficar junto a mim Você, meu eterno amor Te vejo por favor, machuquei assim Nem a distância vai girar Sei que também me queres o quanto eu quero agir É, porque eu te peço pra ser tua mulher É, porque eu te peço pra ser tua mulher Ela é rapariga de morrer Pra fazer o quê? Se meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Pra fazer o quê? Se o dinheiro no cartão Ela é rapariga de morrer Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração tá ferido Vou virar rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer Pra fazer o quê? Se meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Pra fazer o quê? Se meu coração é doido por ela Pra fazer o quê? Se meu coração é doido por ela Se meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer Pra fazer o quê? Pra fazer o quê? Se meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Pra fazer o quê? Se meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer 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 Se meu coração é doido por ela A moça é arrotada Olha a pipocada Olha a pesadinha do rai Olha a dama do cima E aí, Ninho Piripi, 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 piripiradinha Ela tá da boca Ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona Para dar casinha Ela não anda Ela se filha Pra quando chegar na festa, arrasar na vista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas é, a de boa, só quer ir no doçado Vai crescendo ela, piratinha Da segunda safra, gatinha, bebe a linha, pá Piripipipiripiripiripiradinha Ela tá arruda, ela tá doidinha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ai, seu, quanto iri você cagar isso Ela tá doidinha Mas ela tá doidona E fora da casinha Ela não anda Ela desfila Quando chega na festa Arrasar na pista A galera olha Todo mundo quer pegar Até o fascismo Adular a história